dando arrumada aqui, o sol tá quente demais da conta comecei a dar um trato aqui no meu carro, já tô finalizando só que aqui ó, eu nunca coloquei a garagem, não fiz isso aqui ainda né que eu quero fazer uma laje, depois pensei em botar a teia aqui então já deixei no ponto de tá montando essa laje mas enquanto eu não montei ainda, nós vamos colocar isso aqui ó e eu vi que ajuda demais da conta, sombrite nós compramos aqui 10 metros, 70% que é o único que acha aqui na cidade, é o 70% e ele dá 10 por 3 e a minha garagem aqui como ela é 3, então nós vamos começar a esticar eu vou utilizar pra mim poder estar esticando ele esses ganchos aqui ó vou colocar os ganchos e a rama ao redor, ele é galvanizado pra ficar bem esticadinho então vamos lá, vai dar certo vou resolver o problema desse sol aqui que tá demais então vamos lá, vamos lá, vai dar certo vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá E a força, meu Deus, a flor e mais A força, meu Deus Ficou zero, ficou bom Botei aqui, meu carrinho está aqui Olha como é que ficou, a dali é onde vem o solo Ficou bom Cobriu bom, viu Isso aí Se eu ver que não deu muito certo, eu ponho outro Põe dois Aí vai escurecer mais um tiquinho ainda Mas é isso Missão cumprida Chuva de novo aqui, um cocauzinho Olha como é que está Sombrite, com o tempo fechado Deu até uma espingada aqui no carro Finalizei quase tudo Vou mostrar como é que eu prendi esses ganchos Aqui, de fora a fora Eu coloquei uma distância assim De um metro e meio Um lá na ponta Um metro e meio Um metro e meio Um metro e meio E assim por diante Dos dois lados Estiquei Nem coloquei a rama ao redor não Vou mostrar aqui perto Para vocês verem Como é que está aqui Ficou bom Eu só saí furando Eu furei Dei uma tossida Na pontinha dele Coloquei Ficou bom Aqui também Só fiz isso Ele ficou esticadinho Indo aqui para lá Ficou bom demais Da conta Só que Eu acho Que vai ter Que ir para outro Porque Como aqui na cidade Só acham 70% Eu tive que colocar Os 70% Mas teria que ser Acima de 80% Eu acho Que até 80% Seria claro Seria Ia passar sol Talvez eu coloque O outro E estico por baixo Aqui para ficar Um pouco mais escuro E cobrir mais Do sol também Acho que vai ficar bom Se eu for dois Quem que entende Uma hora o sol está quente Outra hora A gente já está empacotado De blusos aqui Mas é isso aí Eu até fiz o vídeo Que eu comprei Essa rede de gato Eles mandaram muitos Ganchos para mim E eu não utilizei Os ganchos Sobrou os ganchos Tudo Eu nem sabia Que vinha esses ganchos E sobrou esses ganchos Todinho aí E eu utilizei Esses ganchos lá No sombrite Então o que eu desembolsei Foi apenas 100 reais Que eu comprei 30 metros Que dá 3 por 10 E foi 100 reais Que custou 10 reais Um metro Aqui em qualquer Desse 70% Então talvez eu gasto Mais 100 reais Já aproveito Os ganchinhos E só estico O outro Aí vai ficar Minha garagem Toda cobertinha Por 200 reais Mais barato Porque o que eu queria Pôr mesmo Uma vez Eu ia botar telha Mas telha Fica caro demais Da conta Depois eu pensei Em colocar laje Que a gente fez Toda a estrutura Para a gente Construir umas kitnets Em cima Um sobradinho Mas só que não deu Para mim pôr a laje Eu até comprei a laje Uma vez Mas aí tivemos Uns imprevistos Eu tive que desviar Essa laje Tipo Meio que doer Essa laje Então Agora eu vou ter que Ver o que eu faço De novo Por enquanto Que tem outras prioridades Aqui para fazer Eu não posso estar Fazendo essa laje Agora Porque o dinheiro Está meio curto Mas pelo menos A gente tem o dinheiro E a solução Para estar resolvendo No sombrite Mas é Eu vou fazer Vou ver se eu compro Esse sombrite Agora Assim que cair Mais um pagamento Aqui na plataforma Eu já ponho o sombrite E depois eu vou estar Mostrando como é Como vai ficar Esse sombrite Pô gente Então é isso aí Já estou finalizando Aqui a edição Desse vídeo também Hoje é Quarta-feira Dia 27 Eu estou finalizando Ele aqui E espero que vocês gostem Que seja útil Essa dica Inclusive eu assisto Um canal aí E tem umas pessoas Também que estão Com essa dificuldade Eu sei que tem vários Condomínios Por lá de São Paulo Que não pode estar Construindo Devido O compromisso Que eles fizeram Das casas lá Não pode fazer Cobertura Tipo laje Telha Essas coisas E as pessoas Vêm com Pedindo sugestões Para fazer isso aí Eu Foi na verdade Assim Isso aí Eu vi Porque eu fui lá No mecânico O mecânico Falou assim Ah o carro Está bem sujo Estava precisando Dar uma lavada Eu falei Ah o negócio É que eu estou Em obra Na minha casa E não tem garagem Aí ele deu a ideia De colocar esse sombrite Aí foi na hora Que eu comprei Para colocar Mas tem muitos lugares Que também não pode Estar fazendo Ou então as pessoas Não tem as condições Então é uma ideia E uma sugestão Que achei interessante Estar compartilhando Espero que seja útil Para algumas pessoas Então é isso aí gente Mais uma vez Quero agradecer a cada um De vocês Que acompanhou o vídeo Até aqui E valeu Aguarde aí Que logo logo Eu vou trazer aqui O passo a passo É porque assim Era muita coisa Para me fazer Aqui na limpeza Estética do meu carro A higienização Mas eu finalizei Já 95% Já estou quase finalizando 100% Para eu poder Já trazer aqui Tudo por etapa Para não ficar muito longo E eu trazer os vídeos Aqui do passo a passo Como é que eu fiz E um antes e um depois Então Valeu gente Obrigado mais uma vez E fiquem todos com Deus E aí